Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E também a alegria é muito grande de voltar ao Portal do Holanda E ser entrevistado por essa equipe que tanto se dedica a fazer o bom jornalismo E falando em equipe, então nós temos aqui uma equipe de feras As nossas colegas que estão conosco hoje Irão ajudar nessa responsabilidade gigantesca de entrevistar o candidato Serafim Corrêa Nós temos as colegas Débora e a Márcia, também conhecida como Marcinha Mas antes nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muitos desafios. E eu começo pelo desafio da água. Manaus tinha uma crise no abastecimento de água. Que nós enfrentamos, nós equacionamos e nós resolvemos. Hoje, a água não é mais tema de campanha. Exatamente porque esse assunto foi encaminhado lá. Outro assunto tabu era a lixeira que existia na AM10. Ela foi transformada num aterro com todas as condições que servem de exemplo a todas as cidades. O prefeito de Belém veio a Manaus ver como funciona. O prefeito de São Luís do Maranhão também veio a Manaus. E viram aqui o que nós fizemos. Posso dar outros exemplos na área da saúde. A nossa maternidade, a Moura Tapajós, a maternidade que eu tive a alegria de inaugurar ao lado do doutor Jesus Pinheiro e toda a sua equipe maravilhosa. Essa maternidade foi uma obra para sempre. Que tirou milhares de mães que teriam seus filhos em casa para ganharem seus filhos em uma maternidade. Em uma maternidade com todas as condições. E para mim a alegria, para mim a felicidade, essa obra, como eu disse, é para sempre. Nenhum prefeito vai ter coragem de fechar aquela maternidade. Naquela maternidade já nasceram mais de 40 mil crianças. Isso significa dizer que se nós formos reunir as 40 mil mães e as 40 mil crianças, não dá para fazer essa reunião em nenhum outro lugar de Manaus. A não ser na Arena da Amazônia. E tem que fazer isso em dois dias. Tem que levar 20 mil mães com 20 mil crianças que dá 40 mil pessoas. Faz isso num domingo e depois faz isso no outro domingo. Então foram obras como essas. Enfrentar a questão da água e resolver. Enfrentar a questão da lixeira, onde moravam 300 crianças e adultos em condições precárias de vida. Aquilo não era vida, aquilo era uma sobrevida. E nós acabamos com aquilo, organizamos as cooperativas de reciclagem e fizemos ali um aterro com todas as condições. E a maternidade? Isso foram três exemplos. Mas temos exemplos na mobilidade, como o viaduto Miguel Arraes, como o viaduto Gilberto Mestrinho, a passagem de Nível Antônio Simões, que permitiram um melhor fluxo. A Maceió. Se não tivesse a Maceió, você não andava hoje no sentido Norte-Sul. Se não tivesse o viaduto Miguel Arraes, aquilo seria um erro, um terror. O engarrafamento ali seria muito grande. Então nós temos obras que nos credenciam a vir falar com o povo tranquilamente. E quero dizer mais, eu só sou candidato para atender esse chamamento, o chamamento da rua. Eu sou político de Manaus, as minhas eleições todas foram feitas em Manaus. Eu sou deputado estadual mais votado em Manaus. Foi por aqui que eu me elegi. Muito bem. Então eu ando na cidade. Caminhando pelas ruas da cidade, a pergunta que era recorrente era, Sarafa, você volta? Eu disse, não, eu estou vendo e tal. Volta, Sarafa. Olha só, a maternidade não está funcionando tão bem. Volta, Sarafa. Foi você que resolveu o problema da água. Volta, Sarafa. O funcionário público reclamando. Volta porque a gente está ganhando pouco. Então foi esse chamamento que me fez voltar às lides, voltar à disputa, para pedir o seu voto de cara limpa, olhando nos seus olhos, sem nenhum problema. Candidato, nesse mesmo período o senhor enfrentou um desafio, que foi a tentativa de uma reeleição e acabou não se relegendo. Aqui exatamente o senhor atribui essa situação em que o senhor não acabou sendo escolhido naquele momento. Se não me engano, o Amazonino chegou a ser eleito prefeito na sua sucessão. Por uma questão muito simples. Eu administrei para as próximas gerações, não para as próximas eleições. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu não estava preocupado com a minha reeleição. Eu estava preocupado em resolver o problema da água. Aí tive que rasgar as ruas. E quando você rasga as ruas, você gera buracos. E quando você gera buracos, você sofre críticas. Mas o problema foi resolvido. Esse não é mais um tema de campanha. Então eu tenho a consciência tranquila de que eu cumpri o meu dever. E respeito a decisão do povo. A decisão do povo foi aquela naquele momento. Aliás, Manaus tem a tradição de não reeleger os seus prefeitos. E eu respeito, porque eu acho que o povo sempre tem razão. Até por isso, eu já estou dizendo que sou candidato a prefeito, mas ainda que seja mantida a reeleição, eu não serei candidato a reeleição. Tá certo. Eu aproveito para dar o meu bom dia para os internautas. Eu já convido também, assim como o Jack já convidou, para você continuar participando conosco. Não deixe de fazer a sua pergunta. Afinal, esse é o momento para você tirar suas dúvidas a respeito do seu representante na Prefeitura Municipal. Não é mesmo? Sem dúvida. Serafim Correia. Você poderia dizer para a gente, brevemente, a sua formação, só para esclarecer para os nossos internautas? Pois não, eu sou formado, sou técnico em contabilidade nível médio, formado pelo Colégio Brasileiro em 65. Sou economista, formado pela UFAM em 1970. E sou bacharel em Direito, formado em 2010 pela Marta Falcão. Eu sou economista, tenho registro no Corecom. E sou também advogado, fiz a prova da OAB, o exame de ordem, e fui aprovado. E tanto advogo, advogo normalmente, porque eu posso advogar, só não posso advogar contra o Estado. Tá certo. Bom, agora a gente vai tratar sobre temas que precisam, a população deseja conhecer projetos, saber o que pode ser melhorado, quais são as suas ideias para trabalhar em relação, por exemplo, de segurança. A gente aproveita para falar de alguns pontos que realmente são muito importantes, entre saúde e segurança. O que o senhor tem em mente para a segurança municipal? Veja, vamos ter que colocar essa coisa nos seus devidos limites. A segurança é uma responsabilidade do Estado, do Estado, governo do Estado. Isso, porém, não pode fazer com que a Prefeitura se omita da sua responsabilidade. E a sua responsabilidade prevista na Constituição Federal é de duas ordens. A primeira, a iluminação pública. A iluminação pública em Manaus está muito bonita nas grandes avenidas, mas se você andar na periferia, ou não tem poste de iluminação pública, ou se tem, a lâmpada está queimada. Precisa melhorar muito esse serviço, porque é exatamente no escurinho que o marginal assalta a sua vítima em defesa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os prédios municipais, que são algo em torno de mil prédios em toda a cidade, eles devem ter vigilância armada. A presença de um vigilante armado num posto de saúde, numa escola, ele no mínimo impõe respeito e passa para a cercania daquela área, daquela escola, uma maior segurança. Essas são as duas maneiras que eu vejo que a Prefeitura deve e pode contribuir com a segurança pública. Não há como os municípios brasileiros não têm recursos para bancar uma estrutura policial. Isso é uma atribuição do governo do Estado que tem os recursos para isso. A Prefeitura pode e deve agir suplementarmente na questão da iluminação pública e na questão da vigilância permanente nos prédios públicos municipais. Tá certo. Interessante que falar de segurança, você já vai logo linkando assuntos, por exemplo, a questão dos assaltos nos ônibus, né? A gente já vai falar sobre a questão do transporte público, mas a princípio, teve uma pesquisa em 2015 que falou que mais de 2 mil, que apontou que estava acontecendo mais de 2 mil assaltos em ônibus, em transporte público. Quais são as suas propostas em relação a esse assunto? Eu entendo que nesse caso do ônibus, o melhor caminho é você ter um alarme no ônibus e ter um link com as forças de segurança, que na hora que haja o assalto, o motorista possa discretamente acionar esse botão e esse alarme tocar, para que a força policial que esteja mais próxima possa agir. Esse é o caminho que eu, inclusive, sugiro aqui, se as forças de segurança e as empresas de transporte coletivo sentarem agora para conversar, elas vão ver que esse é o melhor caminho. É a minha sugestão que pode ser implantada desde logo para o bem de todos e felicidade geral da cidade. Aproveitando o ensejo do transporte público, tem uma pergunta de um internauta, ele está perguntando sobre a domingueira, que era tão amada por todos os estudantes. Não, não só pelos estudantes, por todos. Mas por todo mundo e principalmente pelos estudantes. A domingueira volta. Eu voltando a ser prefeita, a domingueira volta, porque isso é uma coisa boa e é a forma da prefeitura resgatar o tributo que as empresas de ônibus não pagam. O que é a domingueira? Por exemplo, hoje a passagem é R$ 3,00. O passageiro ia pagar R$ 1,00. Esses R$ 2,00 ia para um conta corrente das empresas com a prefeitura, porque as empresas têm dívidas milionárias de ISS com a prefeitura. E elas não pagam, e a prefeitura de certa forma fica até impedida de cobrar, que embora ela acione o judiciário, se ela for a fundo e cobrar, ela vai terminar paralisando o sistema de transporte coletivo. Então, essa é uma maneira que é boa para a prefeitura, que ela termina recebendo de forma indireta, é boa para as empresas de ônibus, que vão pagar tributo com serviço, e é boa para o passageiro, que vai usar o ônibus aos domingos com R$ 1,00. Na minha época, eram 200 mil passagens por domingo. Quando isso aconteceu, dobrou e passaram a ser 400 mil passagens por domingo. vejam, isso beneficiou muita gente, milhares de pessoas que puderam visitar seus familiares, ir se divertir, enfim, ter um momento de lazer no seu final de semana. Eu ainda aproveitei a domina. Foi? Que bom, que bom. Eu lamento que tenha acabado. Aliás, muitas coisas boas que eu fiz acabaram, e muitas coisas boas que eu fiz abandonaram, como é o caso do Parque Ponte dos Bilhares, que está lá abandonado. O Parque Ponte dos Bilhares é a maior praça de Manaus, são seis hectares. Aquilo é equivalente a seis campos de futebol, uma área de lazer, de esporte, de recriação, uma área de convivência, e que na minha época funcionava. Hoje está abandonado, sem segurança, as famílias não se sentem à vontade em ir àquele parque. Voltando, o Parque dos Bilhares volta a funcionar como funcionou no passado. Ainda voltando para a questão do transporte público, que eu gostaria de saber. Você vai falar sobre transporte, me permita só aproveitar a deixa que o candidato deu, porque assim, ele falou sobre o Parque dos Bilhares, que a proposta da gente notícia, um dia desse, o candidato quer um dos maiores centros para a caça de Pokémon. Então, quem quer caçar de Pokémon, vai encontrar lá no Parque dos Bilhares. Mas nós temos também aqui, próximo do portal, também a Lagoa do Japim, que também é um outro espaço público importante de Manaus. Existe algum projeto seu nesse sentido para a revitalização ou algum outro plano? Olha só, a Lagoa do Japim também foi feita por mim. Ali era um covil de fumadores de maconha, de maconheiros. Nós desapropriamos a área e ali fizemos um belíssimo parque. Falta completar, são previstos no projeto original seis campos de futebol de areia lá atrás, que fará a alegria da juventude e da garotada para jogar futebol a qualquer hora, a qualquer dia. Lamentavelmente, essa segunda fase do projeto não foi levada adiante. E também, o Parque Lagoa do Japim não está tendo vida. Lá sempre tinha atividade, sempre tinha música, sempre tinha prática de esporte, de lazer. E, lamentavelmente, isso parou no tempo e no espaço. Dentro dos parques, nós pretendemos fazer a obra do mirante Encontro das Águas, que é implantar lá no Encontro das Águas o projeto que nós deixamos do Oscar Niemeyer. Aquilo é o lugar mais lindo de Manaus. e aquilo vai mudar o perfil da Zona Leste. A Zona Leste hoje é a área economicamente mais forte da cidade. A Zona Leste tem uma atividade comercial intensa. Agora, ela precisa ter um plus. Esse plus é você fazer uma estrada de cerca de dois quilômetros que vai ligar a estrada do Aleixo até o lugar numa área da prefeitura onde você tem uma visão privilegiada no Encontro das Águas que é ali onde estão as torres da Embratel. A minha ideia é que se faça a primeira estrada, que se faça um mirante e no segundo momento se implante o projeto do Niemeyer. Porque a partir do momento em que a sociedade amazonense tiver acesso para ver por terra por terra o Encontro das Águas numa vista a 80 metros de altura ninguém vai impedir aquela obra aquela obra vai acontecer que é uma obra belíssima e que resgata a maior beleza natural da cidade de Manaus. A nossa maior beleza material é o Teatro Amazonas sem nenhuma dúvida. Agora a nossa beleza natural a maior beleza natural da cidade de Manaus é a visão do Encontro das Águas que você só vê de avião ou se for de barco. Nós vamos conseguir que as pessoas vejam o Encontro das Águas a partir da Torre da Embratel das Torres da Embratel e ter uma visão maravilhosa como só nós temos nenhuma outra cidade no mundo tem isso só Manaus tem e nós precisamos jogar para fora esse complexo de vira lata nós temos que mostrar aquilo que é bom aquilo que é nosso hoje em Manaus o turista vem ele visita o Teatro Amazonas e depois do Teatro Amazonas ele está visitando a Reserva Duque o Musa e não tem mais o que visitar quando nós temos a oferecer uma coisa que ele só vai ver em Manaus ele não vai ver isso em nenhuma outra cidade do mundo algo igual ao Encontro das Águas Certo eu peço licença para a gente voltar para a questão do transporte perfeito eu gostaria de saber se hoje o valor da passagem é R$ 13 correto eu gostaria de saber se vai permanecer mas vai oferecer um conforto ainda mais para o passageiro ou se o senhor concorda que o valor cobrado faz jus ao que é oferecido olha só eu acho que tudo isso tem que ser discutido você tem que pesar tem que medir e entendo que no transporte coletivo de Manaus está faltando antes de mais nada diálogo e transparência essas duas coisas se houver diálogo e se houver transparência nós vamos encontrar a solução na minha administração nós fizemos um contrato com as empresas lamentavelmente a administração que me sucedeu mudou esse contrato e esse contrato tinha duas coisas que eram fundamentais a primeira é que o Sinetran ele é apenas um sindicato ele não é nada além disso mas ele funciona empresarialmente isso é errado e qual é a razão dele funcionar empresarialmente dele vender a passagem antecipada é que como a conta bancária é de um sindicato a justiça do trabalho não pode entrar nessa conta essa conta é imune aos bloqueios e aí as empresas operam as suas finanças através do Sinetran nós obrigamos a que fosse construída uma sociedade de propósito específico e essa sociedade ela tinha essa abertura da justiça do trabalho caso a empresa não pagasse por exemplo salário das pessoas a justiça do trabalho ia lá e bloqueava o dinheiro essa é a primeira questão a segunda questão é a fórmula para calcular o reajuste nós fizemos uma coisa muito clara e objetiva primeiro 40% do reajuste será aplicado sobre o percentual do aumento do diesel se o diesel não aumentou o reajuste referente a 40% da passagem será zero o segundo será 60% sobre o valor do INPC se o valor do INPC for 10% 60% de 10% é 6% então o reajuste da passagem seria 6% isso não chegou a funcionar nem no primeiro ano lamentavelmente prefeito sobre essa questão do reajuste é importante também se tomar que nós assim na maioria das vezes o que acontece é de que se aumenta se aumenta o valor de determinados serviços públicos como o caso do transporte coletivo com base nesses índices aumentou o diesel então a gente vai aumentar também a passagem no entanto quando acontece o inverso dificilmente nós vemos também acontecer a diminuição baixou o valor é então baixa também o preço é possível isso acontecer ou a gente vai ficar sim é possível mas veja mas hoje não é mais essa regra que foi estabelecida na minha época 40% da variação do diesel e 60% da variação do INPC a regra de hoje é uma planilha e aí se nós formos 10 pessoas e cada uma fizer uma planilha cada uma vai chegar no preço ora isso vai permitir manipulações portanto o melhor caminho é ter esses dois índices e porque 60% do INPC e porque 40% do diesel porque 40% do custo da passagem é diesel 60% do custo é folha de salário e o INPC é o índice que reajusta a folha de salário portanto isso não permitiria nenhuma manipulação de quem quer que seja porque esses valores seriam plenamente conhecidos de todos e os percentuais também portanto absolutamente transparente e quando houvesse uma inflação negativa e quando caísse o preço do diesel isso também afetaria a passagem para menor claro que no Brasil de hoje isso é muito difícil de acontecer agora a gente vai pular para a mobilidade urbana eu gostaria de saber se no seu mandato já existe um projeto para trabalhar essa questão por exemplo a criação de ciclovias favoráveis para a população poder pedalar e praticar olha o que eu defendo na mobilidade urbana é que a gente tem um plano global não adianta a gente achar que vai ser legal fazer uma ciclovia e aí você faz uma ciclovia como aquela do Bolevar quem é que usa aquela ciclovia? ninguém ali tirou o pedraço para colocar o ciclista não pode ser assim você tem que encontrar caminhos que permitam conviver a mobilidade mobilidade a pé mobilidade de bicicleta mobilidade de motocicleta de carro de ônibus enfim tem que contemplar todos então por essa razão nós precisamos de um projeto global para a cidade e a partir daí ver aqueles projetos de menor monta que a prefeitura consegue fazer com recursos próprios aqueles de médio valor que é possível realizar através de convênios com o próprio governo do estado de convênios com o governo federal ou as grandes obras que há necessidade de operações de crédito seja com a Caixa Econômica BNDES Banco do Brasil ou até mesmo organizações internacionais e um detalhe também interessante se atentar candidato a questão de oferecer o conforto para aquelas pessoas portadoras de necessidade que precisam de uma atenção especial sem dúvida e sobre as portadoras de deficiência eu quero aproveitar a oportunidade que você me dá elas têm muita dificuldade de andar na cidade mas eu quero lembrar que só existe uma única escola em Manaus para crianças portadoras de deficiência só tem uma e quem fez essa única escola foi o Serafim Correia essa escola ninguém vai conseguir fechar ela foi uma obra feita para as próximas gerações não foi feita uma obra para ganhar eleições foi para as próximas gerações lamentavelmente depois de mim ninguém fez nenhuma candidato vamos falar um pouquinho de cultura o senhor tem uma marca bem forte na época da sua prefeitura que foi o Boi Manaus que foi um evento que movimentou durante muitos anos uma renda muito legal para a galera da cultura e que hoje infelizmente a gente não tem mais tantos incentivos para a cultura como é que o senhor vê essa situação o que o senhor traz no seu plano para a prefeitura referente a cultura pessoal resgate da cultura popular cujo fato mais relevante sem dúvida é o Boi Manaus o Boi Manaus ele atingiu um ápice ali nos últimos anos da minha administração de reunir em todas as festas de feirinha do Tururi e as três noites de Boi Manaus 500 mil pessoas eu tenho imagens aquelas imagens você chora porque elas são muito fortes são imagens que mostram o sambódromo com um público que ele nunca teve com milhares de pessoas brincando se divertindo dentro daquilo que é a nossa festa maior que é o Boi Manaus que é a nossa tradição que é a nossa brincadeira e aquilo foi um momento fantástico de lá pra cá de 2009 pra cá essa festa vem minguando minguando e hoje eu diria que o Boi Manaus é uma feirinha do Tururi da nossa época tá certo ainda nessa ideia de cultura o que mais o senhor pretende fazer referente a lazer entretenimento incluindo também um pouquinho de esporte pra população manauara que é tão carente dessas ideias olha só perfeito primeiramente nós temos que resgatar aquilo que já existe nós temos muita coisa na prefeitura muitos campos de areia muitos campos de futebol que estão abandonados sem iluminação e nós precisamos reativar tudo isso na hora que tudo que já existe começar a funcionar você já terá um ganho muito grande na cultura o carro-chefe é o Boi Manaus mas não apenas o Boi Manaus tem uma série de outras atividades como estimular a participação da Academia Amazonense de Letras nas escolas a ida dos nossos escritores às escolas a conversa o diálogo dos pintores nas escolas você precisa interagir a nossa sociedade está perdendo o hábito de conversar de dialogar e a nossa garotada a nossa juventude não conhece os nossos escritores não conhece os nossos artistas não conhecem aquelas pessoas que fazem a nossa arte e isso será retomado tem um ponto que eu acho é interessante a população saber a questão da educação o senhor tem algum projeto que oferece para as mães que precisam trabalhar por exemplo creches que ofereçam-se conforto para as mães poderiam trabalhar tranquilas? olha sem dúvida e essa é uma demanda muito grande na prefeitura eu quero dizer que a prefeitura não tinha nenhuma creche eu construí a primeira creche para 300 crianças o prefeito que venceu a eleição em 2008 ele disse que ia fazer mil creches ao que sei não fez nenhuma deixou algumas em andamento que foram concluídas na atual administração mas se você for verificar essas creches são naquele padrão do governo federal e são creches pequenas nenhuma delas se compara com a creche que eu fiz lá no Riacho Doce e que está lá dentro de um complexo educacional muito bonito que a comunidade do Riacho Doce recebeu em relação aos professores candidato a atenção é oferecer ainda mais possibilidades de aprendizado para o próprio profissional também? olha só os professores eles precisam ter o reconhecimento que eles merecem e a maior sinalização que eu posso dar é que a minha vice é uma professora professora Cristiane Baliello que saiu da sala de aula para caminhar junto comigo eu tenho um legado para os professores o plano de cargos carreiras e salários da SEMED foi feito na minha época muito combatido pelos adversários políticos que diziam que aquilo era um retrocesso hoje os professores tem clareza do quanto foi importante porque eles todos os anos tiveram garantido reajustes enquanto isso os funcionários que não são nem da SEMED e nem da saúde eles não tiveram nenhum reajuste durante quatro anos de administração eles tiveram zero de reajuste inclusive algo que eu fico assim perplexo é que ainda hoje o último que deu aumento do salário mínimo para os servidores fui eu em 2008 a partir de 2009 não se deu o aumento do salário mínimo para os servidores desde 2009 continuam ganhando 415 reais que era o que ganhavam em 2008 quando eu saí eu fui o último prefeito a dar esse aumento então nós precisamos tratar os professores com respeito outra questão é professores que tem mestrado e doutorado de acordo com o plano eles tem direito a ganhar um plus a mais e esse plus tem que ser concedido pela administração e a administração não concede desde que eu saí isso é uma crueldade o professor se especializou ele se dedicou para ter mestrado para ter doutorado e ele não está recebendo aquilo que lhe é de direito além do que isso está gerando um passivo trabalhista enorme para o município muito bem para você que está ligando agora nós estamos tendo uma entrevista ao vivo com o candidato a prefeito de Manaus pelo PSB Serafim Corrêa já fizemos várias perguntas daquelas que você está nos enviando aqui pela transmissão muito obrigado a todos que estão participando um abraço aí para o José Santiago Lauro Oliveira Moisés Carlos Marta Gleice Damião Nonato Nonato França Júnior Daniel Vitor Rodrigues André Olobo dentre tantos outros que estão aqui comentando estão participando dessa transmissão muito obrigado pela intervenção de cada um de vocês que tem sido muito importante mas ainda no que diz respeito a questão da educação prefeito há um desafio o que a gente percebe é que há uma estrutura educacional no país mas não há um planejamento educacional nunca se viu tanto índices que indicam por exemplo de alunos que chegam no ensino médio sem saber escrever ou ler direito e isso consequentemente já dificulta para eles em concursos públicos e tudo mais o que é possível fazer para mudar esse cenário porque ele não é de hoje mas se nós queremos vencer ele nós precisamos tomar algumas medidas que medidas são essas para que a maioria da população possa ter essa habilidade do ler, escrever fazer cálculos veja a responsabilidade da prefeitura é exatamente essa o ensino fundamental o ensino fundamental precisa ser melhorado e eu entendo que português e matemática são duas matérias que o aluno tem que sair do ensino fundamental dominando e dominando bem o professor Barbosão de saudosa memória dizia que o aluno teria que sair sabendo escrever e sabendo fazer as quatro operações se ele soubesse isso já seria um grande avanço nesse sentido eu entendo que periodicamente você tem que fazer avaliações e tendo essas avaliações onde a coisa não estiver bem tem que haver aula de reforço haver aula de reforço para que se possa suprir essa deficiência aproveitando esse ensejo que o Jack falou sobre concursos sobre melhoras de educação tem algumas perguntas de internautas falando sobre quais são os incentivos que o senhor pretende dar para os recém-formados para ajudar a ingressar nos concursos públicos a começar a carreira pós-formação veja a única porta de entrada no serviço público da prefeitura será o concurso público porque ou nós levamos a sério ou então nós vamos nos dar mal eu paguei um preço muito alto porque eu substituí 15 mil pessoas que eram temporárias por 15 mil concursados isso é um preço nunca você consegue agradar aquela pessoa que está sendo substituída e o que está entrando ele entrou pelo mérito dele ele não entrou por um favor do governante portanto ele não tem nenhum compromisso com o governante aquele que foi nomeado por indicação política ele termina se ligando a quem o nomeou que não foi o meu caso mas isso é governar para as próximas gerações e não para as próximas eleições portanto o caminho é concurso público então haverão concursos públicos sem dúvida havendo necessidade pessoal a porta de entrada será concurso público tá certo vamos agora para um ponto que também é importante acredito que todos que nós já tratamos até agora são importantes para ajudar você a esclarecer as suas dúvidas a respeito do seu representante da prefeitura municipal não é mesmo? então a gente vai tratar agora sobre a questão da saúde sobre as UBS a questão também das casinhas de saúde que foram algumas desativadas não é mesmo? você poderia falar sobre os seus projetos para ser uma questão? olha só, muito bem deixa eu rapidamente falar sobre as casinhas as casinhas elas estavam numa condição muito ruim elas não eram climatizadas quando eu assumi todas elas foram reformadas e foram dadas condições de trabalho nela nela em cada casinha tinham 62 medicamentos que era o chamado remédio fácil e esses medicamentos eram distribuídos gratuitamente esse programa foi desativado eu volto naquilo que eu falei lá no início nós temos que fazer funcionar tudo aquilo que já existe nesse sentido existem muitas unidades de saúde que estão fechadas elas precisam ser recuperadas precisam funcionar agora Manaus precisa ter uma visão completa nós temos uma boa estrutura de saúde na zona sul na zona centro sul mas quando isso vai para oeste não é tão grande quanto é nas outras duas zonas e quando vai para norte e leste também não então norte e leste precisam merecer uma atenção maior e na saúde nós vamos ter o que eu chamo de integração com a educação cabe a prefeitura a responsabilidade da saúde básica e a saúde básica começa com a maternidade Moura Tapajós a saúde básica começa na escola nós temos 220 mil crianças se você fizer a escovação ensinar a escovar os dentes se você aplicar o flúor na escola se você fizer exame de vista na escola se você fizer exame de fezes urina e sangue na escola você vai estar preparando uma geração para o futuro para uma vida melhor então a ideia na saúde é que ela ande integrada com a educação tendo como esse universo básico claro que ela não abandonará os demais como os idosos por exemplo que procuram os postos de saúde atrás de captoprio e metformina porque o número de idosos hipertensos e diabéticos é muito grande e com isso nós estamos prevenindo doenças futuras em relação também a questão de UBS não atenderem moradores por exemplo eu sou de um bairro e vou para outro bairro não posso ser atendida por essa questão isto é um equívoco que precisa e deve ser corrigido tem que atender o cidadão ele não é cidadão da área tal da área qual ele é cidadão isso é que nem mãe a mãe é mãe ela não é mãe solteira ou mãe casada não o cidadão não é cidadão da zona norte ou cidadão da zona leste ele é cidadão brasileiro da cidade de Manaus e que tem direito ao serviço básico de saúde tá certo vamos agora para um ponto da cidade em relação a cidade de Manaus é a questão da limpeza da iluminação aproveitando para mandar um abraço para a Ilan Serpa que está aí no Rio de Janeiro acompanhando as Olimpíadas que ótimo e ele disse que ele é muito fã do Portal da Holanda um abraço para você obrigada pela sua audiência ó Manaus vem sendo sede já foi da Copa agora das Olimpíadas eu gostaria de saber em relação a as suas propostas para manter a cidade ainda mais limpa ainda mais bonita né para se tornar um cartão postal cartão postal por completo olha só primeiro a iluminação pública tem que ser estendida a todas as ruas da cidade com qualidade ela tem uma boa qualidade como disse nas grandes avenidas isso não acontece nas vias laterais ela precisa chegar em todos os lugares a limpeza pública precisa ter maior regularidade ela não está tendo agora aí tem uma coisa que a gente precisa dar a César o que é de César a prefeitura ela ela tem deficiência no sistema de transporte não só de transporte como de coleta de lixo mas nós temos que fazer justiça também está faltando educação de uma parte da população e basta que um percentual muito pequeno jogue lixo em lixeira ao invés de deixar na frente da sua casa e o cachorro vem e espalha aquele lixo aí já suja a cidade basta que um morador faça isso dois num quarteirão isso já destoa do todo nós temos que educar nós temos que usar a propaganda que a prefeitura faz não para promoção pessoal não para dizer que fez isso ou fez aquilo no sentido de educar no sentido de que as pessoas respeitem o direito de todos que é ter uma cidade limpa quando o Papa Francisco falou sobre a questão da sustentabilidade ele falou na nossa casa quando alguém joga o lixo na rua ainda que seja numa lixeira ele está jogando o lixo na nossa casa que é dele também e que ele tem que cuidar ele não está tirando o lixo da casa dele e jogando na casa do outro não o planeta é a nossa casa tá certo isso também inclui a questão dos igarapés que pode assim olha se você quiser chorar você tem que ir num dia de chuva ali no igarapé do Mindu na na de Geó Batista que você vai ver colchão geladeira fogão estufado vindo de bubuia isso é uma tristeza claro que isso você está agredindo a natureza você está complicando a vida e a saúde de todo mundo isso é lamentável que ainda ocorra tá certo nós temos alguma participação aí o pessoal está interagindo alguns internautas estão perguntando referente a esporte se tem algum plano específico algum projeto específico para a galera do esporte olha só o esporte como eu disse a prefeitura deve cuidar do esporte básico ou seja o esporte comunitário e a primeira providência é recuperar os campos de areia que estão em sua grande maioria abandonados sem iluminação sem poder utilizar a noite e isso termina sendo muito ruim então o resgate desses aparelhos esportivos que já existem e oferecer isso ao público vai melhorar por certo em grande parte essa reclamação vai atender essa reclamação dessa galera do esporte assim a gente escuta muito algumas pessoas reclamando que alguns bairros não tem aquela área de lazer ou então a área de lazer não está tão como eles gostariam o senhor tem algum projeto para essas pracinhas de bairro para esses locais mais afastados que estão com essa necessidade maior veja onde já existe a praça recuperar a praça e reintegrar a sociedade na praça e só para relembrar uma coisa a Manaus que os portugueses construíram que vai da beira do Rio Negro até Leonardo Mauché tem sete praças que são as áreas de convivência mas se você olhar praça mesmo para chamar de praça você não tem nenhuma outra você vai até Itacoatiara pela Constantino Nery a não ser o parque Ponte dos Bilhares que foi feito na minha administração a ideia é resgatar todos esses espaços públicos para que as pessoas possam ter a área de convivência a área de convivência não pode ser apenas os shopping centers da cidade tem que ser a praça a praça é do povo como o céu é do condor temos aqui agora vamos entrar numa área que é sua especialidade economia o Cristiano Arruda ele faz a seguinte pergunta em plena crise financeira qual a solução pelo ponto de vista dele para as empresas do polo industrial de Manaus qual o seu ponto de vista para solucionar a crise que afetou as empresas do polo a crise que afetou as empresas do polo de respeito a crise da economia brasileira quando a economia brasileira vai bem que sobra uma poupança na vida das famílias as famílias compram bens de entretenimento e lazer computador a nova televisão a televisão do quarto dos filhos a motocicleta enfim aquilo que nós produzimos que basicamente são eletroeletrônicos e as motocicletas o que aconteceu o Brasil entrou em crise milhares 11 milhões de desempregados não teve mais poupança para comprar e isso se refletiu diretamente no distrito a maneira para fazer voltar é a economia do Brasil voltar a crescer o emprego voltar a existir as pessoas voltarem a trabalhar vai ser por esse caminho que nós vamos nos recuperar o que eu posso dizer aos amigos é que nós já batemos no fundo do poço e que agora as coisas começam a melhorar nós vivemos uma crise política ética econômica a crise política caminha para uma solução a partir do dia 25 o senado vai votar o impeachment essa vai ser uma página virada quando acontecer votado o impeachment a atual equipe econômica vai poder dizer a nação claramente os caminhos porque aí ela será efetiva e a partir daí vamos ver que anúncios serão esses retomar a confiança dos investidores retomar os investimentos mas eu tenho que ser realista nós vamos demorar de um a dois anos para voltar a crescer a pleno vapor candidato permita só para eu permanecer aqui pois não Jack nós temos mais cinco minutos então já busquem o questionamento final ontem nós tivemos uma entrevista aqui com também o candidato Marcelo Ramos e eu fiz questão de perguntar sobre ele até fazendo gancho porque eu seria entrevistado hoje da relação que vocês tiveram relação política partidária por um tempo e daí então ele sai do PSB e vai em busca de novos caminhos ele chegou a citar de maneira muito honrosa o seu nome falando até que gostaria muito que Manaus tivesse um segundo turno entre ele e o senhor porque quem vencesse Manaus estaria em boas condições como vai ser encarar essa essa eleição agora contra uma pessoa que caminhou durante tanto tempo do seu lado veja eu tenho uma relação de respeito pelo Marcelo respeito político respeito administrativo respeito pessoal eu inclusive sou padrinho de casamento dele eu diria que nós não somos os mesmos amigos que fomos no passado mas não somos inimigos eu tenho respeito por ele pela Juliana pela graça pela mãe dele que foi uma senhora batalhadora que ficou viúva nova com quatro filhos para criar e criou e educou todos muito bem tivemos divergências políticas isso é de conhecimento público ele fez uma opção seguiu o seu caminho que eu respeito eu não tenho nenhuma crítica a opção política de nenhum dos adversários todos tem o direito de fazer as suas opções ele fez a dele vamos disputar uma eleição eu desejo não apenas ao Marcelo a todos os adversários que tenham saúde que tenham paz e que na disputa ofereçam à sociedade as suas propostas caberá à sociedade dizer qual ela quer e esse julgamento é irrecorrível a noite do dia 2 se a decisão for Serafim e Marcelo Ramos no segundo turno ótimo será uma disputa muito bonita e aí nós vamos ver no dia 27 de outubro qual é a opção de Manaus eu tenho respeito por ele como tenho respeito por todos os candidatos desejo a eles bem desejo a eles uma vida boa serena tranquila e que possamos fazer uma campanha que a gente honre a cidadania manauara é nessa direção essa é a minha postura não tenho nada de pessoal contra ninguém temos divergências políticas mas a política não pode se transformar em inimizade em raiva em rancor isso não existe de minha parte e faço votos que não existem de parte de ninguém tá certo a gente já vai já vai para as considerações finais Jack dá para mais uma pergunta a gente só tem dois minutos não acho que não sei o que o senhor acha 50 minutos são seus vamos lá pode fazer a pergunta candidato a sua verificando buscando conhecer mais sobre a sua campanha agora o senhor pretende trabalhar com transparência expor para a população realmente os gastos os custos é exatamente esse segmento esse é o caminho até porque eu acho que eu sempre fui assim a nossa campanha é uma campanha modesta temos pouco tempo de televisão mas todas foram assim nenhuma teve dinheiro sobrando e nós vamos com os pacos recursos que temos mas administrando bem vamos procurar fazer o melhor e já estamos nas ruas andando conversando abraçando dialogando conversando encontrando os melhores caminhos e eu faço votos que essa caminhada seja coberta de êxito a mensagem que vem da população ela é muito carinhosa eu devo muito a Manaus Manaus sempre foi muito carinhosa comigo mesmo quando eu perdi a eleição ela 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 disse olha eu não quero mais você aí mas eu gosto de você então esse sentimento ele hoje se traduz por uma outra palavra o volta a Sarafa e foi esse volta a Sarafa que me fez encarar o desafio é por isso que eu estou aqui é por isso que eu vou participar dessa campanha tendo ao lado essa mulher guerreira que é a Cristiane Balheiro e 62 candidatos a vereador que estão dispostos à luta que caminham junto comigo olho no olho cara a cara conversando dialogando ouvindo e propondo então caríssimas eu quero agradecer a vocês duas a Marcinha a Débora ao Jack ao Holanda a todos vocês mas para parabenizar sobretudo por uma coisa pelo espírito democrático do portal de abrir o mesmo tempo para todos os candidatos para que aqui livremente sem qualquer ressalva possam expor as suas ideias muito obrigado parabéns e a você telespectador meu amigo eu quero lhe dar um abraço lhe dizer muito obrigado você tem sido a razão de ser dessa caminhada você tem me estimulado no dia a dia a prosseguir nessa caminhada e isso é um combustível muito importante para o político se não fosse você eu sequer estaria aqui mas como você fez esse chamamento fez essa cobrança eu estou aqui e vamos caminhar juntos ao final no dia 2 no altar da sua consciência você vai decidir espero que você decida pelo 40 obrigado muito bem tivemos aí essa entrevista com o candidato a prefeito de Manaus Serafim Corrêa e você inclusive pode inclusive assistir novamente aqui o vídeo se você chegou aqui no finalzinho assista desde o início várias perguntas foram feitas sobre muitas coisas relacionadas a Manaus e você vai poder conferir as respostas do candidato o candidato o senhor está nas redes sociais sim, sim Serafim Corrêa tanto no Facebook no Instagram no Twitter eu tenho um blog o blog do Sarafa então eu estou devidamente conectado tá certo então então você pode exatamente aí acompanhar tanto aqui pelo Facebook do portal como também pelas redes sociais do candidato e você vai poder interagir com ele através das redes sociais queremos agradecer muito a sua participação a sua audiência a você que não pôde assistir ao vivo mas está assistindo depois quando chegou em casa muito obrigado pelo prestígio você estar aqui você está aqui conosco para a gente é um motivo de grande honra porque é um serviço que nós prestamos para todos no sentido de ajudar você a tirar todas as dúvidas a ter esclarecimento suficiente para escolher com convicção o nome que você acha que deve comandar Manaus pelos próximos quatro anos um grande abraço amanhã nós teremos aqui a entrevista com o pré-candidato aliás com o candidato e Issa Abraão nos acompanha a partir das 10 horas da manhã um grande abraço e até a próxima se Deus quiser e Issa Abraão e Issa Abraão eu gostei e Issa Abraão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal